O registro do que virou denúncia foi feito na copiadora da Câmara Municipal. A imagem do vereador e candidato a senador Jorge Cajuru aparece em vários papéis. O caso foi divulgado por esse outro vereador. Ele estava usando a máquina pública, a Xerox, tirando fotocópia dos seus boletins na Xerox. E um funcionário me ouviu, como o Cajuru provoca muito, dizendo que é muito honesto, que é o mais honesto do Brasil, e aconteceu que a gente é obrigado a denunciar e mostrar para o povo que o Cajuru não é essa verdade que ele fala, não. Logo depois da divulgação das fotos, foi feita uma denúncia. Eu protocolei direitinho ontem o processo para pedir a cassação do Cajuru usando a máquina a seu favor, não a favor do povo goiano. Em nota, Cajuru informou que a funcionária dele foi até a copiadora aqui da Câmara Municipal porque a máquina do gabinete dele estava estragada e que as cópias que foram feitas lá foram usadas apenas para mostrar as propostas dele no plenário da Câmara. Reafirmou que o material de campanha é bem diferente, é colorido e não cópia em papel comum. Cajuru disse ainda que paga do próprio bolso os gastos do gabinete. Em nota, a presidência da Câmara informou que a denúncia será encaminhada para a Procuradoria-Geral da Casa para avaliação dos documentos e encaminhamento de acordo com o regimento interno e que os fatos serão apurados com o rigor que determina a lei.